Vamos falar sobre negócios, sobre investimentos importantes de um grande parceiro. Parceiro da TV Franca, do JR23 e principalmente dos empreendedores de toda a nossa região. Eu estou falando da Sicred, gente, que acaba de inaugurar uma nova agência na região de Pedregulho, dando oportunidades aí para os empreendedores daquela região. E, obviamente, que a TV Franca, o JR23, esteve por lá, acompanhando todos os detalhes, com as informações e também as novidades e opções de crédito. O Marcos Rogério, inclusive, conversou com o Hemógenes Donizete Eleutério, que é o gerente de desenvolvimento regional da Sicred Valor Sustentável Paraná, São Paulo. Presta atenção na entrevista, porque é exclusivo. Muito bem, nós vamos conversar agora com o gerente de desenvolvimento regional da Sicred Valor Sustentável Paraná, São Paulo. É o nosso querido Hermógenes Donizete Eleutério. O Donizete, para você que está acompanhando junto com a gente aqui agora, mais uma agência inaugurada, dessa vez na cidade de Pedregulho, a 40 quilômetros de Franca, onde já existem quatro agências do Sicred, e a cooperativa cada vez mais crescendo no sistema Paraná e nesse eixo Paraná-São Paulo. Como é que você vê esse crescimento? Boa noite, Donizete. Boa noite, Marcos. É com enorme satisfação que nós estamos hoje presentes aqui na Praça de Pedregulho. Sem dúvida, a data de 14 de dezembro vai ficar marcada aqui na nossa história, assim como ela marcou na minha história, quando inauguramos a nossa terceira agência em Franca, no qual eu fui gerente por dois anos. Temos uma expectativa gigantesca aqui com a Praça de Pedregulho. É uma praça que nós temos aqui, acreditamos muito nela, pelo potencial da praça. Um forte público agro aqui, Franca, muito concentrado na atividade industrial, na indústria, no comércio. Mas a nossa vocação, a vocação da Sicred, valor sustentável principalmente, sediada em Jandaia do Sul, uma região próxima a Maringá, é o agro. Então a escolha de Pedregulho tem muito a ver com a nossa vocação nesse público. Então a nossa expectativa é gigantesca aqui na praça. Montamos um time de excelência aqui, o gerente Marzan, é um gerente que já tem uma expertise nessa área. E todo o corpo de funcionários são da praça, e vão poder dar o atendimento aqui, que a comunidade tanto almeja. Em algumas visitas que nós já fizemos, pudemos ver que realmente, sem dúvida, vai ser algo que vai movimentar bastante aqui a cidade. E acreditamos muito, então, no público agro que tem aqui em Pedregulho, e também na atividade comercial presente, na pessoa física. A Sicred hoje, ela tem um portfólio gigantesco, todos os produtos comerciais, todos os produtos financeiros fazem parte do nosso portfólio. Então não temos dúvida que teremos um sucesso, a exemplo de Franca, as nossas quatro agências, teremos um sucesso enorme aqui em Pedregulho. A grande diferença da cooperativa, nós percebemos, é que tudo que você consegue arrecadar dentro daquele município que você está, é investido dentro daquele município. E a gente vê muitas ações da Sicred, por exemplo, em apoio ao próprio esporte, a gente vê muitas ações que são muito bem-vindas, e a partir dali a motivação, claro, de cuidar muito mais dessa questão da humanidade. Como é que você vê isso dentro da cooperativa? Nós acreditamos que a vinda nossa aqui para a Praça de Pedregulho vai nos impulsionar bastante com esses programas que hoje temos. Em Franca, nós já temos algumas frentes que a gente tem feito, no esporte, enfim, em educação financeira, mas nós acreditamos que aqui, por ser um município menor, nós vamos conseguir motivar mais as pessoas. Em que pese institucionalmente nós termos os programas sociais, União Faz a Vida e outros programas, Comitê Mulher, Comitê Jovem, isso de uma maneira institucional, nós acreditamos que aqui nós vamos conseguir bastante ações com voluntariado. Já realizamos algumas visitas em alguns órgãos públicos e nos ofereceram aí todo o suporte que a gente precisa para estar implementando esses programas sociais. Bem dito por você. A questão de que tudo que a gente arrecada fica no município. Essa é a grande bandeira nossa. Tudo que é poupado aqui, todo o dinheiro que é trazido para nós, pelos investidores, nós acabamos revertendo em crédito para a praça, numa taxa mais justa, numa taxa mais honesta. E isso nos dá aí a musculatura que a gente tem hoje, principalmente nos municípios menores. Maravilha, nós conversamos com o nosso gerente de desenvolvimento regional do Cicred Valor Sustentável Paraná-São Paulo, nesse eixo, Hemógenes Dolizente Eleutério, aqui no JR23. Pois é, valeu Marcão. Grandes parceiros nossos aqui do JR23, da TV Franca. Sete horas e vinte e cinco minutos e parceiros aqui da região, dos produtores de toda a nossa região, dos empresários, microempreendedores, é com a Cicred.